MO深 O bom no bonde vai pesado, que tem que estar geral aí O chaco está puxando, a Pá Quitada Vai para puxar com a Caribe своей safado da Pedreira O bom no bonde vai pesado O bonde vai pesado O pacalhão que falou, caralho, corta na apazura Nosso bonde é preparado, não contamos de brincadeira O pacalhão que falou, tem um toque no radim Chacubá, 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 chacubá O bonde vai pesado que tá geral aí O bonde vai pesado que tá geral aí Contribola caralho Vai puxar lá pra quitando Vai puxar com o acariz Safado da pedreira Pode pensar que ele é chafado Mas no chapadão é o poder O bonde vai pesado O bonde vai pesado O pacalhão que falou caralho Corta na pastura O pacalhão que falou caralho Corta na pastura Nosso bonde é preparado Não tô tomando de brincadeira O pacalhão que falou Tem um toque no radinho Chapo, chapo, chapadão Tô tomando na pedeira Chapo, chapo, chapadão Tô tomando na pedeira Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Hum, 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 hum